Olá, de acordo com a Constituição, crianças e jovens de 4 a 17 anos devem estar na escola. Mas nós sabemos que a educação básica deixa a desejar, não dá conta de toda essa população, tanto em termos de quantidade como qualidade. Hoje, neste Fórum Permanente, pesquisadores debatem os rumos da educação básica. Será que fechar as escolas é o melhor caminho? Veja só. O estopim desse tema foi uma questão que, de fato, foi explosiva no final do ano passado, no segundo semestre, que foi o processo das ocupações, a resistência que os estudantes secundaristas de São Paulo fizeram após o anúncio de que o processo de reorganização do ensino no Estado de São Paulo tinha como uma das suas previsões o fechamento de unidades escolares. Lalo também analisa o recente fechamento das escolas pelo governo estadual paulista e como a universidade pode se engajar mais na melhoria do ensino público. A minha visão é bastante baseada naquilo que foi um pouco desse movimento, dessa crítica que foi feita, de que, no mínimo, foi uma atitude apressada, um movimento equivocado do governo paulista, tanto que teve que recuar na sua estratégia. E acho que deixou de perder a sua oportunidade de também aproveitar um pouco do conhecimento, das pesquisas, das discussões que têm sido feitas no âmbito universitário e fora dele também, antes de partir para uma proposta de reorganização do ensino de tamanha envergadura. O desafio do envolvimento das universidades também é uma das motivações desse fórum. Me parece que, assim, tem talvez dois grandes caminhos que a gente podia pensar para enfrentar a questão da qualidade do ensino. A primeira é que, de fato, existem já conhecimentos produzidos, pesquisas realizadas na universidade que poderiam contribuir muito com a questão da qualidade do ensino. E não tem grandes segredos nesse sentido, que é investir na formação de professores, investir na infraestrutura, na qualidade das escolas, garantir o caráter público do ensino, investir em materiais de qualidade, enfim, criar uma infraestrutura para que o ensino seja possível. E não só trabalhar como tem sido feito no Brasil há muitas décadas, que é trabalhar só com o resultado. Você tenta enfrentar um problema a partir dos seus resultados. E não da forma como é produzido o resultado. Débora Goulart, da Unifesp, faz uma análise dos movimentos estudantis no estado de São Paulo. Com origem nos anos 90, eles se ampliaram a partir de 2013 e requerem maior participação nas políticas públicas. Então, eu acho que, na verdade, a juventude em geral, a gente tem pesquisa sobre isso no Brasil já há bastante tempo, do engajamento que a juventude tem nas manifestações políticas do Brasil, desde o período da ditadura militar até a reabertura e agora no período mais recente. Mas eu acho que alguns elementos foram fundamentais para essa, a gente pode dizer, nos últimos anos, para esse protagonismo dos jovens, sobretudo os jovens pobres, das grandes cidades. Um deles, eu vejo como uma possibilidade que eles viram nos últimos anos de acesso a determinados espaços, como a própria universidade. E, ao sentir que isso podia ser fechado a eles, eles reagiram a isso. Essa é uma coisa. A outra, eu vejo como os movimentos de 2013, o início dos movimentos de 2013. Então, você teve ali um envolvimento muito forte da juventude, ligado principalmente à questão do transporte. Depois, esse movimento acabou tomando outras características, com a inserção de pessoas mais velhas, uma outra pauta. Mas, inicialmente, foram os próprios jovens que se engajaram. E são eles, penso que parte significativa desses jovens envolvidos nas manifestações de 2013 pelo passe livre, estão agora nas ocupações das escolas. Eles mesmos falam sobre isso, né? A primeira manifestação que eu participei foi pelo passe livre em 2013, e agora eu estou ocupando uma escola, buscando a qualidade da educação. Miriam Fábia Alves abordou criticamente a política educacional e suas implicações nas lutas por educação pública, falando especificamente sobre o caso de Goiás. Segundo a docente, o diálogo inexiste com o seu Estado, que acusa os professores de não terem gestão. Acho que nós temos em Goiás um movimento de desvalorização da escola pública, de transferência dessa escola para outros sujeitos que não o Estado. E nessa compreensão, a gente fica muitíssimo preocupado com como é que nós pensamos o projeto de educação, o projeto de formação das novas gerações, como que isso acontece, por exemplo, na mão da Polícia Militar. Se, de fato, a função da formação deveria estar na mão dos profissionais. E a entrega das escolas para as organizações sociais é uma outra fonte de preocupação, uma vez que se compreende o papel dos profissionais da educação na gestão da escola pública. Por que a empresa teria melhores condições de administrar algo, uma escola, um projeto de formação que está na mão dos professores? Essa é uma questão que a gente está no embate, na disputa com o governo do Estado e eu penso que é uma questão da preocupação de todos nós. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, série de eventos promovida pela Coordenadoria Geral da Unicamp. O tema de hoje foi Desafios da Educação Básica. O evento foi organizado pela Faculdade de Educação da Unicamp e contou com especialistas da nossa casa e também de outras instituições. Confira toda a programação da RTV pelo nosso site e também no nosso canal do YouTube. Até o próximo fórum. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto